Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sextou com o Jogo do Brasil já já. Meio dia tem o Brasilzão em campo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o recorde que o Everton bateu e tudo que o Palmeiras significa na vida da seleção brasileira. Mas antes, quero começar falando sobre algo bem significativo também. Foi que a diretoria do Palmeiras, Leila, Anderson Barros, Cícero de Souza, enfim. A diretoria do Palmeiras mandou um ofício para a CBF, exigindo poder de decisão sobre a sede da Supercopa. O Palmeiras quer saber de fato onde vai ser, quer que resolva isso de imediato e que não fique prolongando cada vez mais para favorecer apenas um lado. Porque, pelo que parece, estão querendo favorecer o Flamengo. Querem fazer no mesmo local do Mundial, porque o Flamengo vai para o Mundial? Por que não fizeram isso o ano passado? Por que não fizeram isso o ano retrasado? É cada favorecimento que a gente vê, né, rapaziada? Vamos ficar de olho, mas parabéns para a Leila Pereira, que também está batendo na mesa e exigindo o que é melhor para a sociedade esportiva Palmeiras. Rapaziada, o Palmeiras teve 17 jogadores que atuaram em Copa do Mundo e o Everton foi o 17º jogador a entrar em campo. Essa é a listagem aí de jogadores que atuaram pela seleção brasileira e que foram convocados da sociedade esportiva Palmeiras. Começou em 1938 com o Luizinho Mesquita, até São Marcos, que era o último jogador a ter entrado com a camisa da seleção brasileira, sendo jogador do Palmeiras. Fez 7 jogos em 2002, penta campeão. E agora o Everton fez uma partida e o Brasil vai em busca desse hexacampeonato. Falando nisso, qual o seu palpite para já já? Link fixado nos comentários, entra lá no Xbet, coloca o Pomparmeira e faz a sua fézinha para essa Copa do Mundo aí. Eu vou te dar duas dicas, uma tranquilinha mais ou menos. Eu coloquei que o Brasil vai se classificar, vai ter mais de dois escanteios para o Brasil, pelo menos três ou mais. Neymar e Richardson, pelo menos um chute ao gol. É uma odd de 1,80, rapaziada. E uma odd mais ousada, de 5, que eu coloquei que Brasil, Argentina e Portugal vencerão as suas partidas de quartas de final. Odd 5, pus 100 reais para ganhar 500. É isso aí, rapaziada. Não deixe de fazer a sua fézinha na Copa do Mundo nas quartas de finais, através lá da 1xbet. Bom, rapaziada, vocês sabiam que existe um Palmeiras Futebol Clube? Estranho, né? Olha aí o símbolo. É lá de Portugal. É uma matéria que o nosso palestra trouxe e muito bacana um pouquinho da história do nosso primo, lá de Portugal. O clube português que sonha com um intercâmbio de jogadores do Verdão. A nova diretoria da equipe lusitana pretende investir na formação e, se houver interesse do Palmeiras, iniciar um projeto de relação entre as agremiações. O Palmeiras Futebol Clube foi fundado em 1965 em homenagem ao Palmeiras. Recentemente, até o Abel Ferreira recebeu uma camisa do clube português, né? E o modesto clube de Braga não disputa nenhuma divisão nacional na equipe profissional. Mas as divisões de base têm crescido e evoluído e pegado algumas divisões grandes no futebol português, né? Eles se planejam se reestruturar e aumentar a ligação com a sociedade esportiva Palmeiras. Sociedade esportiva Palmeiras o maior do Brasil. Quem sabe Palmeiras Futebol Clube evoluindo lá no futebol português, né? Bom, rapaziada, pra finalizar, um ex-técnico do Palmeiras, ele fez algumas críticas ao elenco do Verdão e a torcida ficou meio dividida. Isso daí gerou um debate muito grande e eu queria trazer aqui pra vocês pra gente conversar sobre isso. Primeiro, né, estamos falando de Celso Rotti, técnico que tá tentando voltar aí ao futebol nacional, série B, enfim, faz muito tempo que ele não faz um trabalho, Juventude procurou, enfim, que ele retorne ao futebol sim, porque é uma figura mística do futebol, né? E ele em entrevista a Rádio Grenal falou assim, abre aspas, eu acho o plantel do Palmeiras limitado é mais coletivo do que técnico, o trabalho do Abel Ferreira é muito bom. Vamos lá, eu concordo com algumas coisas e discordo de outras. Quando ele fala, eu acho o plantel do Palmeiras limitado, ele faz essa comparação a quê? Muita gente falou, não, mas ele tá certo que o Palmeiras não tem um plantel, vai, vai. Gente, eu acho que o Flamengo tem um plantel melhor do que o Palmeiras, não tenha dúvida. Já o Atlético Mineiro que tá se reforçando, tem um plantel bom, não sei o que lá, mas coloca as pecinhas de banco de reserva pra entrar. Porque quando a gente fala de plantel, nós não estamos falando de time, é plantel. Na minha opinião, só o Flamengo hoje tem um plantel acima do Palmeiras. Pro nível do futebol de hoje, o plantel do Palmeiras é muito bom, muito bom. Pro nível do futebol de hoje, fala um time que tem o plantel acima do Palmeiras que não seja o Flamengo. Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense? Não tem. Então, aí eu discordo dele, o Palmeiras não tem um elenco limitado, e sim um baita de um elenco, sim. O resto eu concordo, o time do Palmeiras é mais coletivo do que técnico, porque tem um técnico que transforma essa parte coletiva em uma jogabilidade diferenciada. E ele diz que o trabalho da Bel Ferreira é muito bom. E isso eu concordo com o Celso Ruti. Eu quero a sua opinião em relação a isso. E é isso aí, gente. Vamos focar agora. Estou um pouquinho tenso, para falar a verdade. Vai chegando nessas fases finais e a gente começa a torcer um pouco mais para a seleção, né? Como está seu coração e seu palpite para já já Brasil e Croácia. É isso aí, rapaziada. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se inscrever é só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é totalmente gratuito. E também ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do nosso Palmeiras. Um grande abraço e avante palestra. Rumo ao Hexa Brasil!